Valeu Jace pela donate Tamo junto mano Pelegrino você não tem vergonha Na cara de falar mal de quem usa a formação 532 não Tem muita gente que te usa de exemplo Pensa mais nos teus atos Abraços Caramba Acabei de tomar uma lição de moral De uma provavelmente criança De 11 anos Não posso criticar a formação Porque o Jace Me doou 5 reais Para falar o que eu não posso fazer na minha vida Acho que um pai de família Trabalhador realmente